Tem um diretor nomeado na SEMPEL, onde esse diretor, pelo que foi dito, tem queixa na delegacia com referência à agressão domiciliar. Significa que esse diretor que está nessa secretaria não poderia estar lá, já que ele responde por agressão à mulher. Então não é correto o SEMPEL no âmbito da secretaria, a nível do que é de esporte e lazer, um cidadão que agride e respeita a mulher. Contanto, acho que o prefeito, ao determinar a nomeação desse diretor, coordenador, não está sabendo disso. Então nós estamos convocando o secretário da secretaria para que ele venha aqui expor o motivo pelo qual ele mantém hoje um diretor que de repente está respondendo esse crédito policial. Para quem não entende como funciona essa questão regimental, essa convocação será em plenário, será uma convocação fechada só com os vereadores? Bom, nós encaminhamos o requerimento para a convocação. Ele tem um prazo de sete dias para se manifestar, se virar à casa ou responderá por escrito. O que é de prática é que venha à casa, porque tem aquele ditado, quem não deve não teme. E aí agora vai definir, a presidência, a mesa diretora vai definir se vai ser uma audiência somente com os vereadores e as portas fechadas ou será aberto para a imprensa. Espero que seja aberto, mas não é bem repito, quem não deve não teme. E a população notropolitana precisa saber quem está à frente das secretarias, quem está desenvolvendo o papel de eleitor e o que fez e o que faz para que ela esteja.